Fala pra mim. Eu te amo muito, mamãezinha. Feliz 2009. Olha, tá acabando a verga. É. Eu te amo muito, minha filha. Minha princesa. Mamãe, te amo muito. Mamãe, você é linda. Você é uma princesa. Eu te amo muito. Feliz 2009. Feliz 2009. Feliz ano novo. Feliz ano novo, mamãe. Ah, eu te amo tanto. Dá um beijo na mamãe agora. Mamãe, agora senta. Vai.